Forrestry and fishery residues, potential for food industry applications. Com base nos resíduos agroflorestais que estudamos ao longo do projeto. E vou partilhar essa apresentação com a minha colega Marisa Gaspar. Tentamos trabalhar em mais de uma das tarefas do projeto para tentar dar uma aplicação para os resíduos que trabalhamos. Nesse sentido, a nossa apresentação é dividida em duas partes. A primeira a falar sobre os resíduos e a segunda sobre a aplicação. A primeira parte nós dividimos em três trabalhos que desenvolvemos. E o primeiro está relacionado ao estudo de quatro resíduos agroflorestais portugueses. Entre eles, os galhos de pinheiro obtidos a partir de poda e os cepos dos pinheiros. E dos resíduos agrícolas, o resíduo do tomate e da indústria do vinho. A nossa ideia nessa proposta era estudar o potencial de obtenção de energia através da produção de bioóleo, bioetanol, biogás. Mas antes, tentar recuperar alguns compostos de valor acrescentado para aplicação nas indústrias agroflorestais e alimentar. Começamos com uma caracterização básica e identificamos que a maior parte desses, que todos esses resíduos têm uma composição muito semelhante com ligeiras proporções diferenciadas. Mas quando vamos mais a fundo nessa caracterização, identificamos que para a amostra do cepo do pinheiro, como era de se esperar, existe grandes quantidades de fibras. E também de ligninas, celulose e hemicelulose. Em segundo lugar, os galhos do pinheiro também produzem grandes quantidades de fibras. E da fração lipídica, os galhos do pinheiro têm grandes quantidades, uma vez que as folhas, as agulhas dos galhos se mantiveram nesses galhos. E também o resíduo do tomate. Grandes quantidades de carboidratos solúveis em água foram obtidos a partir do resíduo do tomate, cerca de 30%, mostrando que esses resíduos tinham grande potencial para serem processados. A nossa intenção também era identificar frações voláteis que pudessem ser utilizadas como aromas da indústria. Esses aromas, esses voláteis foram identificados, não a partir de um processo de extração, mas diretamente na matéria-prima. E, portanto, a partir das amostras de pinheiro, tanto do cepo quanto dos galhos, nós obtivemos uma composição muito interessante, mas já conhecida na literatura. De alfapineno, cariofileno e longifoleno. São compostos que têm interesse como inseticidas também na indústria. No caso do tomate, encontramos um composto muito interessante que aumenta ou potencializa o aroma do tomate e pode ser utilizado na indústria alimentar. Dos sólidos trabalhados para esses quatro resíduos, nós fizemos uma extração sólido-líquido com água. E, a partir desse extrato aquoso, nós identificamos que o cepo do pinheiro, apesar de baixo rendimento de extrato, obtinha grande quantidade de compostos fenólicos e uma excelente atividade antioxidante. Como vocês podem comparar, o valor obtido para a atividade antioxidante para os C50 é cerca de 6,5. Comparativamente com os outros resíduos, ele tem um grande potencial para ser utilizado na indústria. Da produção de energia, nós identificamos que os resíduos florestais têm grande potencial para a produção de energia térmica e produção de bioetanol. Ao passo que os resíduos agrícolas, como tomate e da produção de vinho, são muito interessantes para a produção de biogás. A partir desse trabalho, foi focado o estudo nos resíduos do tomate, da produção de tomate. Esse trabalho também já foi submetido e, nessa proposta, foram estudados três resíduos. A rama do tomate, um tomate com alto grau de maturação, que já não é consumido, não é próprio para o consumo humano, e o tomate verde. Esses resíduos também foram estudados do ponto de vista do seu perfil fitoquímico de voláteis, identificando uma composição muito diferente, comparativamente à rama, ao tomate maduro e ao tomate verde, mostrando que alguns compostos são muito interessantes para a indústria do aroma. Nós fizemos aqui, então, uma extração sólido líquido com etanol e com hexano, e o gráfico superior mostra essa extração com etanol, mostrando que altos rendimentos foram obtidos tanto para o tomate maduro, para o tomate verde e para as ramas. No entanto, a recuperação de carotenoides para esses extratos etanólicos foi muito reduzida comparativamente com o extrato hexânico, que, embora tivessem aqui um rendimento muito baixo, a recuperação é muito maior de carotenoides, nomeadamente beta-caroteno e licopeno. Isso porque, já era esperado também, isso porque esses compostos têm uma natureza lipofílica. Quando tentamos relacionar a presença desses compostos, compostos fenólicos e os carotenoides à atividade antioxidante, encontramos aqui, nesse gráfico, a informação de que não há uma relação direta entre essa atividade e a composição química dos compostos estudados. Isso porque, independente da concentração, tanto dos fenólicos quanto do beta-caroteno e do licopeno, somente dois extratos mostraram atividade antioxidante elevada, que são os extratos do tomate maduro e os extratos da rama. O que esse gráfico mostra de interessante é que os extratos da rama apresentaram maior teor de beta-caroteno e licopeno, assim como de fenólicos, e que não era esperado para nós. Esse trabalho conclui-se desse trabalho, que a extração sólido-líquido foi possível a realização para obtenção de carotenoides e de compostos fenólicos, e que a digestão anaeróbica associada à extração sólido-líquido foi possível de ser realizada, embora não tivéssemos aqui a mostrar esses resultados. O terceiro trabalho, nós tivemos como objetivo recuperar compostos de efluentes de lagares de azeite, também através da integração de dois processos, extração líquido-líquido para recuperação de compostos fenólicos, e do processo de fentan para reutilização da água no final do processo. Uma vez que a água também é um bem para a indústria muito valioso, tanto usado como solvente em outros processos, e, portanto, o nosso interesse na recuperação da água era importante salientar. O objetivo desse trabalho foi estudar duas matérias-primas diferentes, ou seja, dois efluentes com origem em Portugal e na Espanha, não só pela origem, mas também pelo processamento que era feito na obtenção do azeite. Em Portugal, ainda existem algumas unidades a extrair o azeite através da prensagem, que vem sendo descontinuado nesse momento, e na Espanha tem se utilizado o processo de duas fases, e Portugal caminha para a alteração dos processos atuais para esse processo de duas fases. Os dois efluentes foram estudados quimicamente, foram caracterizados, como podem ver nessa tavela, mostrando ligeiras diferenças entre eles, e esse diagrama abaixo mostra a sequência da integração do processo, com a extração líquido-líquido, utilizando três diferentes solventes sequencialmente, o hexano, o de clorometano e o acetato de etilo, e depois a reutilização da água residual para tratamento e limpeza. A partir desse trabalho, nós conseguimos identificar que as três frações aqui foram apresentadas como rendimento total, dando maior rendimento para o efluente português e menor rendimento para o efluente espanhol, uma vez que no efluente português, identifica-se pelo processo da prensagem, que ainda sobra uma grande quantidade de azeite nesse resíduo. Identificamos também uma boa quantidade de recuperação de compostos fenólicos existentes nesse material, e uma boa recuperação de água no final desse processo, depois da recuperação dos compostos fenólicos. Mostra-se aqui uma redução no efluente português, que mostra exatamente o fato de existir ainda algum azeite nesse efluente, e a formação de emulsão no processo de recuperação dos fenólicos dificultou a separação dessa emulsão do solvente orgânico e da água no final. Ainda, a recuperação de compostos fenólicos foi muito interessante para o efluente português, entre 15% e 20% de recuperação dos fenólicos, e para o efluente espanhol, entre 30% e 40%. Nós identificamos então o perfil antioxidante das frações obtidas, e para a fração do efluente espanhol, a melhor fração foi com acetato de etilo, e com o efluente português foi a fração do diclorometano. Isso porque nós utilizamos dois padrões de antioxidantes, e essa fração com acetato de etilo foi muito mais próxima do ácido ascórbico, que é a nossa referência de antioxidante, e a fração com o diclorometano foi muito mais próxima do BHT, que é um antioxidante comercial utilizado na área alimentar. Ainda assim, depois da recuperação desses compostos fenólicos, identificamos que a água residual do processo ainda possui uma atividade de antioxidante razoável, o que mostra que não recuperamos, obviamente, totalmente os compostos fenólicos desses efluentes. De toda forma, conseguimos uma caracterização química desses compostos, dessas frações, mostrando aqui à esquerda um perfil cromatográfico através de cromatografia gasosa, com os principais ácidos gordos representados, e à direita com a cromatografia líquida, os compostos principais originários desse tipo de efluente, como o tirosol e a olorabina, que são específicos da azeitona. E, para finalizar esse trabalho, mostramos que conseguimos uma redução da fitotoxicidade desse efluente, o que significa que esse efluente já tem uma carga orgânica muito menor, que pode ser utilizado na agricultura, que era o que se pretendia no início ao recuperar os compostos e também tratar a água. Os solventes que nós utilizamos, tanto os solventes orgânicos no processo de obtenção desses compostos bioativos, foram todos recuperados e reutilizados por destilação. Uma vez que nós estamos a pensar em processos sustentáveis, pelo menos esses solventes nós conseguimos recuperar e reutilizar. Uma vez estudados esses resíduos, a nossa intenção era dar uma aplicação, e o que nós fizemos foi olhar a volta e identificar quais eram as estratégias e para onde caminhavam as investigações na Europa. Nesse sentido, observamos que a substituição dos plásticos era uma boa aposta, e o que nós fizemos foi tentar encontrar um material como um substituto plástico que fosse biodegradável a partir desses resíduos. E para esse trabalho, para essa apresentação, eu falo para a minha colega Marisa Gaspar dar essa continuidade. Obrigada, Mara. Boa tarde a todos. Então, considerando o potencial de todos os resíduos que foram avaliados, agora irei, tal como a Mara referiu, focar no desenvolvimento do produto, e mais especificamente no desenvolvimento de filmes biodegradáveis para embalagens alimentares. Este é um trabalho em que temos a colaboração do IBET, e é um trabalho que esperamos que esteja disponível muito em breve. Agora sim. O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento dos filmes, filmes estes que são filmes poliméricos, e nós neste caso não utilizámos nem a quitina nem o quitosano, mas sim um derivado do quitosano, mais especificamente o carboxybutil quitosano, e que irei abreviar como CBC. E porquê que este foi escolhido? Porque este derivado do quitosano tem propriedades de formação de filme, e tem também propriedades bactériostáticas e bioadesivas, entre outras. Para além da utilização deste derivado do quitosano, que é digamos que a base destes filmes, nós introduzimos nestas formulações alguns aditivos, alguns compostos, e demos preferência àqueles que foram obtidos a partir dos resíduos que já foram referidos. Falamos neste caso no extrato recoso do cepo de pinheiro, que demonstrou ter elevado a atividade antioxidante, e portanto seria uma mais-valia introduzi-lo nestas formulações. E falamos também da solulose, que foi obtida a partir deste mesmo resíduo, e para a qual conseguimos uma pureza de cerca de 99%. O nosso objetivo aqui foi avaliar se a adição da solulose nestes filmes, nestas formulações, melhorava as suas propriedades mecânicas. Relativamente a estas propriedades mecânicas, nós testámos ainda dois plastificantes, por um lado o glicerol, que é amplamente utilizado na área alimentar, e por outro lado o silicone, que apesar de ser menos biodegradável, ele foi utilizado aqui em termos comparativos. Portanto, nós conseguimos então desenvolver filmes com composições distintas, tendo um ou mais aditivos, e estes filmes foram então obtidos pelo método de film casting. Deixamos aqui apenas duas imagens a título exemplificativo, portanto à esquerda um filme sem extrato, e à direita um filme com o extrato de cepo de pinheiro. Estes filmes foram caracterizados por várias técnicas, nomeadamente para avaliar a sua cor, a espessura, a morfologia, as propriedades mecânicas, mas também outro tipo de propriedades, e efetuámos ainda ensaios de permeabilidade a vapor de água, bem como estudos de citotoxicidade. E para estes últimos nós tivemos então a colaboração do IBET. E que resultados é que nós obtivemos? Relativamente à cor, foi claro que a adição do extrato conferiu uma coloração castanha e também alguma opacidade a estes filmes, e portanto isto podem verificar através da imagem mais à direita, e portanto estes filmes poderão reduzir a fotooxidação do alimento, e também por outro lado aumentar o prazo de validade do alimento, até porque como já referimos, este extrato tem atividade antioxidante. Para os outros filmes verificou-se de um modo geral a transparência desses mesmos filmes. Relativamente à morfologia, verificámos de um modo geral que os filmes apresentavam uma superfície lisa, como podemos verificar aqui nestas imagens de microscopia de varrimento eletrónico, contudo para os filmes em que tinham na sua composição extrato ou celulose, estes filmes apresentaram alguma rugosidade na sua superfície. Já em relação aos ensaios de termogravimetria, o que nós observámos foi que o CBC e o extrato acabam por ter uma degradação por volta dos 300 graus Celsius, e confirmámos ainda a incorporação dos aditivos, nomeadamente a incorporação do glicerol, da celulose e do silicone nas formulações em que eles estavam presentes, e portanto isto é visível aqui através destes termogramas. Relativamente à espessura dos filmes, estes filmes apresentaram uma espessura entre 55 a 70 micrómetros, e isto vai de encontro à literatura em relação a filmes para aplicação alimentar, e verificámos os valores mais elevados para os filmes que tinham de glicerol e extrato na sua composição. Já em relação aos ângulos de contacto, o que se verificou foi que a adição de celulose e de silicone nos filmes aumentou a hidrofobicidade destes filmes, isto porquê? Porque, como podem verificar agora pela imagem, conseguimos ter valores de ângulos de contacto superiores a 90 graus, e portanto a adição da celulose e do silicone promoveu a obtenção de filmes mais hidrofóbicos. Quanto às propriedades mecânicas, e considerando os valores de módulo de Yang e dos outros parâmetros das propriedades mecânicas, nós verificámos claramente que o glicerol aumentava a elasticidade destes filmes, por outro lado, a celulose e o extrato aumentaram a rigidez destes filmes, já o silicone parece aumentar ligeiramente a elasticidade dos filmes em que este se encontra. Relativamente aos ensaios de permeabilidade a vapor de água, o que nós observámos foi valores muito semelhantes entre as formulações, quer para taxa de transmissão, quer para absorção de vapor de água, contudo, verifica-se uma tendência para termos valores mais elevados para os filmes com extrato, e por outro lado, valores mais baixos para os filmes em que foi incluída a celulose. Por último, e relativamente aos ensaios de citotoxicidade, para os filmes sem extrato não observámos citotoxicidade, ou pelo menos a citotoxicidade foi muito baixa, apenas com alguma porcentagem para concentrações mais elevadas. Já para os filmes em que nós incluímos este extrato de cepo, nós verificámos alguma citotoxicidade, como podem verificar aqui através destes gráficos, em que nós temos valores baixos de viabilidade solar, o que se traduz também em valores mais baixos de IC50. Para além disso, nós testámos também os compostos isolados, neste caso temos aqui o glicerol, em que não tem qualquer tipo de citotoxicidade, verificamos valores de 100% de viabilidade solar para todas as concentrações, já para o extrato isolado, confirmamos que realmente ele apresenta citotoxicidade, porque temos valores de viabilidade solar de cerca de 20% para todas as concentrações. E portanto nós para estes filmes em que o extrato está incorporado, temos que ter alguma precaução ao utilizá-lo, ou ao sugeri-lo para aplicações alimentares. Considerando então estes resultados, e considerando também o potencial de outros resíduos, nomeadamente resíduos alimentares do tomate e da azitona, como já foi referido, nós estamos agora a trabalhar em novas composições, em novas formulações, de forma a termos filmes não citotóxicos, e que possam também ser filmes comestíveis. E portanto com a utilização destes resíduos, e também com a busca de soluções mais sustentáveis para as embalagens alimentares, nós estamos claramente a contribuir para a arbiorefinaria, mas também para a economia circular e para a sustentabilidade. Para finalizar, gostaríamos apenas de salientar que este trabalho foi desenvolvido pela equipa da Universidade de Coimbra, e ainda por alguns elementos que não estavam inicialmente previstos no projeto, e também por alguns investigadores do IBET. Quanto à divulgação e publicações, para além destas três editoras que apresentamos aqui, nós fizemos também divulgação destes resultados ao nível dos mídias, nomeadamente em vários jornais, e também através do IAPMEI. Com esta ideia, com estes resultados, nós conseguimos ainda dois prémios, dois prémios na área alimentar, e, portanto, para além do prémio em si, conseguimos aqui estabelecer novas parcerias, novas colaborações, e também novos financiamentos, e, portanto, resta-me apenas agradecer, resta-nos apenas agradecer a colaboração de todos, e também agradecer o financiamento, e obrigado a todos pela vossa atenção. Estamos agora disponíveis para eventuais questões. Mara, Marisa, muito obrigado por a vossa apresentação. Está aberta a discussão. Quem tem questões, quem tem curiosidades. Eu gostava só de fazer um comentário. Armando, liga a câmera, por favor. Ah, pensei que estava ali. Achei muito interessante, enquanto toda a gente procura filmes transparentes, vocês obtiveram um filme castanho, mas, e eu pensei, bolas, não é isto que se quer, mas pelo menos utilizaram uma justificação e um racional que parece interessante, embora nós saibamos que normalmente a opinião pública não procura aquilo. um comentário ou algo que me fez confusão foi o facto dos vossos filmes aumentarem a hidrofobicidade, quer quando vocês lhe adicionavam silicone, o que é normal, quer quando adicionavam a celulose. Isso é que é muito estranho. Mas como a celulose não é solúvel em água, poderá estar relacionado com esse aspecto, eventualmente? Não, mas a celulose você tem ali como material de reforço e ela é extremamente hidrofílica. O nosso extrato também apresentou essa característica e nós ainda não temos resposta para tudo. E essa é uma das respostas que ainda não temos. Mas só queria voltar um bocadinho em relação à cor, que foi algo que nos chamou também bastante atenção, embora nós tivéssemos essa boa justificação, que é o fato de proteger alguns alimentos fotooxidáveis. Não, não. Essa era a questão. Nós começamos essa proposta para tentar revestir queijos. E quando fomos atrás de mais informações, porque obviamente não somos especialistas nisso, identificamos uma série de queijos que têm películas de revestimento de diversas cores. encontramos verdes, encontramos azuis, que não é necessariamente uma cor muito favorável e muito agradável à partida para estar em um produto alimentar, mas existem. Portanto, não é de todo estranho para o mercado alimentar ter um produto com uma cor mais intensa, mas já existe. Em relação à fotooxidação, nós ainda não conseguimos fazer, vai ser a próxima etapa, fazer a prova do conceito para verificar se esses compostos são lixiviados no alimento, porque nós não sabemos ainda se os extratos acabam por ser lixiviados e se tem alguma reação. Para já, o extrato que usamos do seco efetivamente tem baixo interesse pela sua citotoxicidade. Portanto, nós temos como outras alternativas os carotenoides e outros compostos que podemos extrair desses resíduos que já apresentamos e que temos a intenção para aproveitar um pouco mais esses resíduos. Há, de qualquer maneira, uma avaliação simples que podemos fazer, que é, de facto, ver a transmissão da luz através do filme, porque isso vai condicionar inevitavelmente a fotooxidação que possa ocorrer no alimento. Obrigado. Obrigada. Manuela, te querias perguntar algo? Não? Não? Manuela? Manuela Pintado? Mas eu não tenho pergunta. Há, parecia que tinhas a câmara ligada e evita preparar, achei que querias dizer alguma coisa. Estava toda enrolada aqui. Obrigada, mas parabéns pela aposentação e pelo trabalho, Mara e Marisa. Obrigada. Alguma outra intervenção? Alguém queira colocar mais questões? Não sendo...